A vitamina D é essencial para a nossa saúde, para o bom equilíbrio de vários órgãos do organismo. Portanto, se ela faltar, pode acarretar em complicações. E o problema é que mesmo no país tropical como o Brasil é alto índice de hipovitaminose D. Vamos conhecer as funções da vitamina D e saber como mantê-la em índice adequado para a promoção da saúde em todas as fases da vida. A vitamina D pode ser encontrada sob duas formas. Vitamina D2, chamada de ergocalciferol, encontrada em alguns alimentos. E vitamina D3, ou colicalciferol, que o corpo humano é capaz de produzir após a exposição a raios solares. O problema é que nenhuma das fontes naturais de vitamina D tem sido suficiente para manter no organismo uma quantidade adequada dessa vitamina. Pela alimentação, em geral, não conseguimos uma quantidade de área satisfatória de vitamina D. Nós podemos também ingerir em alguns alimentos, mas são poucos os alimentos que têm vitamina D. Os que têm mais vitamina D, que a gente consome, são os peixes gordurosos de água fria. Então, é o atum, o salmão, o bacalhau. Então, muitos devem se lembrar daquele remédio que é a base de óleo de fígado de bacalhau. O fígado do bacalhau é extremamente rico em vitamina D. Então, essa é a principal fonte. Outras fontes oferecem quantidades muito pequenas de vitamina D. Então, a nossa principal fonte é a irradiação solar. A nossa pele sintetiza a vitamina D3 quando exposta a raios ultravioletas B, conhecido como UVB. Mas não é um processo simples. Ela deve passar por várias etapas até se transformar em vitamina D. Essa vitamina D vai se transformar, depois de alguns passos dentro do nosso organismo, algumas reações químicas, num hormônio, que é um hormônio extremamente poderoso e que tem um papel muito importante na manutenção da qualidade óssea, mas que hoje em dia a gente sabe que também pode atuar em vários outros setores, vários outros sistemas do nosso organismo, desde o músculo, na pele, na secreção de alguns hormônios. Então, tem uma série de ações agora da vitamina D, desse hormônio que é proveniente da vitamina D e que funciona, faz com que o nosso organismo funcione direitinho. Mas tem uma série de fatores que tem dificultado a trajetória da vitamina D. Primeiro, apesar de estarmos num país tropical, temos tomado menos sol, até em função dos novos hábitos oriundos da vida moderna. Então, realmente é uma novidade isso, esse grande número de pacientes com deficiência de vitamina D e que precisam de suplementação e é um fato. Isso é uma coisa que a gente realmente constatou, baseado em várias pesquisas, em vários pontos do Brasil. Nós observamos deficiência desde mulheres do Recife, que é um local muito ensolarado, até o Rio Grande do Sul. É claro que essa, o percentual de pacientes com deficiência aumenta à medida que a gente se afasta lá do Equador para as regiões menos ensolaradas, como Curitiba e Porto Alegre, por exemplo, que são duas cidades em que foi feita essa pesquisa e se viu que lá a deficiência é ainda maior. Mas mesmo no Recife, nós encontramos pacientes com níveis baixos, inadequados de vitamina D. Hoje em dia temos menos chance de andar a pé e tomar sol. Usamos o carro, o ônibus, o metrô como meios de transporte para tudo. A violência nos centros urbanos também leva crianças e adolescentes a praticarem mais atividades em ambientes internos. Horas no computador, aulas de línguas, natação em piscinas cobertas. Não gosto, não tomo, não me adapto, muito calor, não suporto, então estou com falta de vitamina D. Outro fator é o uso do protetor solar, recomendado pelos dermatologistas para prevenir o câncer de pele. Por outro lado, só para vocês terem uma ideia, se você usou um protetor com fator de proteção solar número 8, já houve o bloqueio de 90% da formação da vitamina D na pele. O envelhecimento também exerce influência sobre o aproveitamento da vitamina D. Os indivíduos que envelhecem, eles perdem a competência plena que tinham anteriormente de fazer adequada síntese de vitamina D na pele. Mas isso não é o pior, o pior é o envelhecimento renal. O rim pede a competência de transformar essa vitamina D em vitamina D ativa. De sorte que os indivíduos idosos, se não suplementados adequadamente com a vitamina D ativa, eles passam a ter deficiência de vitamina D no sangue. A cor da pele também influencia. Quanto mais escura for a pele de uma pessoa, maior será a necessidade de exposição ao sol para sintetizar a vitamina D. E como consequência, maior o risco de apresentar carência dessa vitamina no organismo. Indivíduos que têm problemas renais ou hepáticos, muitas vezes já têm que fazer uso de uma suplementação da vitamina D já ativada, porque eles não são capazes de ativar essa vitamina D. Felizmente, acompanhando a mudança de hábitos e o aumento da longevidade, a medicina e a ciência também evoluem. E os estudiosos já sabem, hoje, que a vitamina D atua numa série de funções e que a suplementação é uma prática eficaz. Hoje, sabe-se muito bem que a vitamina D tem uma importância enorme para os ossos, mas não só para os ossos. A vitamina D tem inúmeras outras funções, hoje já bem conhecidas, bem estudadas, que extrapolam em muito as funções importantes que elas exercem no osso. Elas têm importância na força muscular, na função muscular, na imunologia, ou seja, nas defesas do organismo, contra algumas doenças, na doença arterial, na doença arterial coronariana, no infarto do miocárdio. A vitamina D tem importância também, hoje, no crescimento dos tumores, na formação de vasos. Então, a vitamina D teve o seu espectro de atuação, as suas funções melhor conhecidas e muito mais valorizadas nos dias atuais. A vitamina D também faz uma parceria fundamental com o cálcio para garantir uma boa formação óssea. E a vitamina D, portanto, ela vai fazer com que o cálcio que chega no intestino possa ser absorvido, assim como o fósforo, que é um outro íon importante, o cálcio e o fósforo, eles se juntam formando um complexo, é chamado complexo de hidroxiapatita, que é um complexo que se deposita no osso. Há casos de falta grave da vitamina D na infância, causando o raquitismo, que leva a deformidades. Como, justamente, a vitamina D é importante para que esse osso que está sendo formado, ele possa receber a quantidade de cálcio necessária, então, no raquitismo, você pode ter uma alteração na placa de crescimento, justamente porque o nível do cálcio ou o nível do fósforo, o fósforo é muito importante na questão do raquitismo, porque, justamente, então, o cálcio e o fósforo estão em níveis inadequados. Isso vai fazer com que aquele osso que está sendo formado, ele tenha o colágeno normal, mas, sobre esse colágeno, menos cálcio e menos fósforo forem depositados, então, essa criança, ela pode ter deformidades, uma vez que aquele osso, quando estiver sendo mais solicitado, a partir de linhas de força que estão atuando sobre os ossos, ele vai, aos poucos, ceder, de certo modo, a essas linhas de força, então, você pode ter uma deformidade em membros inferiores. A atenção do pediatra é importante, observando, de forma bem criteriosa, o crescimento e o desenvolvimento, pois é durante a infância e a adolescência, como já vimos, que se dá a formação da massa óssea. E o ideal é que ela atinja o maior nível possível por volta dos 20, 25 anos de idade, para fazer uma boa reserva para o futuro. Portanto, a criança e o adolescente, eles, se tiverem tido condições de formarem um pico de massa óssea adequado, é pouco provável que eles futuramente tenham uma osteoporose. Então, nós costumamos dizer que a osteoporose senil, ela é, na verdade, uma doença pediátrica. Ela acontece, muitas vezes, se não houve realmente condições propícias para que os ossos fossem adequadamente calcificados e desenvolvidos. A osteoporose, vale lembrar, é uma doença que fragiliza os ossos, aumentando o risco de fraturas e complicações. Com o envelhecimento, nosso organismo naturalmente inicia um processo de perda de massa óssea, ou seja, há um desequilíbrio entre os osteoclastos, célula que destrói o osso velho, e os osteoblastos, que repõem osso novo. Mas esse desequilíbrio pode se acelerar a depender de fatores como tabagismo, excesso de bebida alcoólica, sedentarismo, baixa ingesta de cálcio, deficiência de vitamina D, entre outros. Então, a vitamina D é muito importante para que a gente tenha um esqueleto adequado, para que a gente tenha uma musculatura adequada, para que a gente caia menos, tenha menos fraturas, evita a osteoporose no adulto e evita o raquitismo na criança. Como saber qual a quantidade adequada de vitamina D no organismo? Essa questão, ela não é fácil de ser respondida, mas o que nós temos que levar em consideração é o seguinte. A vitamina D, ela, para que você possa avaliar se o indivíduo é suficiente ou não em vitamina D, nós temos uma dosagem de uma substância que é justamente aquela vitamina D que passou por aquele processo inicial no fígado, que é a 25-Hidroxivitamina D. Este composto, que não é ainda a vitamina D ativa, mas já é uma vitamina D que passou por um processo de ativação, ela, esse composto representa o estoque do organismo em vitamina D. E ele é conhecido como 25-Hidroxivitamina D, ou então calcidiol. Vamos conhecer os valores desse composto, que tem sido utilizado como referência para o processo de diagnóstico. Então, quando está abaixo de 20 nanogramas em cada ml de sangue, disse assim, esse indivíduo tem níveis deficientes de vitamina D. E entre 20 e 30 nanogramas por cada ml de sangue, disse que o indivíduo tem insuficiência de vitamina D. Ele não está em um estado de deficiência, mas ele caminha para deficiência de vitamina D. E, por convenção também, se consideram de que os indivíduos com níveis superiores a 30 nanogramas por cada ml de sangue, tem vitamina D suficiente no sangue para dar conta de todas as ações necessárias no organismo. Para detectar se o paciente tem hipovitaminose D, os médicos solicitam um exame de sangue específico para esta análise. O que a gente recomenda hoje em dia é que todos os médicos estejam atentos a essa dosagem de vitamina D, porque como ela tem influência em vários órgãos, pode ser que cada um desses órgãos, que esteja sendo cuidado por algum desses médicos, deva ter uma atenção específica. O que se recomenda é que se faça a dosagem da 25-Hidroxivitamina D, é essa que deve ser dosada, juntamente, muitas vezes, com o PTH, para a gente avaliar se o PTH, que é o hormônio da paratireoide, está aumentado em função dessa diminuição da vitamina D ou não. O PTH, quando estamos com uma carga baixa de cálcio, retira o mineral do osso para manter o nível adequado de cálcio no sangue. Então, em detrimento do esqueleto, o objetivo do PTH é manter nível de cálcio normal no sangue. Então, essa é uma outra pergunta muito comum, mas o cálcio no sangue está normal. Realmente, ele está normal e ele raramente vai cair abaixo do normal, porque o PTH se incumbe de manter esse cálcio dentro do normal, tirando o cálcio do osso para manter a calcemia normal. Por isso que desmineraliza o osso e leva a osteoporose. A avaliação médica no que se refere à interpretação dos exames é de fundamental importância, pois, a depender do que for detectado, o médico deve prescrever a suplementação de vitamina D. A suplementação de vitamina D é utilizada para evitar a desmineralização e perda óssea, combater a osteoporose, diminuir o risco de fraturas e agravamento do paciente osteoporótico, combater a miopatia, que é um tipo de fraqueza muscular que dificulta até subir uma escada, e manter o equilíbrio em diversas outras funções no organismo. Se a vitamina D estiver insuficiente ou deficiente, ela deve ser suplementada. E deve ser suplementada, dependendo se adulto ou criança, na dosagem que deve, que já é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Vamos então ver algumas orientações sobre a suplementação de vitamina D para tratar a chamada hipovitaminose D. Hoje em dia a gente sabe que o tratamento com vitamina D é um tratamento relativamente barato, a vitamina D é muito bem absorvida, então não existe nenhum problema nem de efeito colateral e nem de alteração nessa absorção, então é fácil, é factível e é fundamental, porque com isso a gente consegue prevenir algumas doenças que são extremamente prevalentes na população, ou seja, que são muito frequentes na população, como a osteoporose em uma criança pequenininha sem sol, o raquitismo. Cada caso deve ser avaliado pelo médico, mas vamos ver algumas recomendações como referência. Suplementação de vitamina D na infância Então a suplementação, ela se propõe nas crianças prematuras que seja feita com mil unidades por dia de vitamina D, né? Vitamina D3 nesse caso, ou vitamina D2, não a vitamina D ativa. Isso, então, para os prematúrios. Para a criança que mama no peito, Então, você sabe que o leite materno, ele é pobre em vitamina D. Então, essas crianças que são amamentadas ao seio, devem receber 400 unidades por dia de vitamina D. Depois de um ano de idade, como a criança passa a receber fórmulas lácteas com mais frequência, algumas fórmulas lácteas são, Então, você tem a incorporação da vitamina D em algumas fórmulas alimentares. Então, vamos dizer assim, que numa criança, além de um ano de idade, você recomendaria valores de vitamina D de 200 unidades por dia. Suplementação de vitamina D para grupos de maior risco A pessoa mais idosa precisa de mais vitamina D. E tem aquelas populações que têm um risco maior de deficiência. Por exemplo, o que é muito comum hoje em dia, aqueles pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. A cirurgia para emagrecer. E acabam tendo uma deficiência muito grande de cálcio e de vitamina D. Então, esses grupos precisam de doses ainda maiores de vitamina D. Mas, em geral, o cálculo que a gente faz é o seguinte. Pacientes mais jovens podem manter níveis com cerca de 400 unidades por dia. E à medida que vai passando a idade, essa quantidade vai aumentando, até que no idoso, em geral, a gente utiliza entre mil a duas mil unidades por dia. Para manter níveis dentro desses valores que a gente considera adequados. Para o paciente bariátrico, muitas vezes ele precisa de doses até acima dessa que eu falei agora. Também são considerados grupos de risco pessoas com determinadas doenças, como fibrose cística, ou que tomam algumas medicações, como remédios para redução de colesterol, ou anticonvulsionantes, ou indivíduos com impossibilidade de fazer exercícios, como vítimas de acidentes. É importante redobrar a atenção também com pessoas idosas, pois, como já vimos, o envelhecimento dificulta a síntese da vitamina D, podendo afetar, portanto, a absorção de cálcio, prejudicando a massa óssea. Alguns autores chegam a propor, com base em boa fundamentação, a não obrigatoriedade de dosar a vitamina D em idosos, porque acima de 95% ou mais dos idosos têm deficiência de vitamina D. Os autores que pactuam desse pressuposto, dessa ideia de não obrigatoriedade da vitamina D, têm como contrapartida a suplementação rotineira para todo indivíduo idoso acima de 65 anos de idade. Este ano, quando eu entreguei os exames para ela, no final do ano, não, precisa tomar as gotinhas que eu estou tomando tal, que é de vitamina D. Há casos em que o médico pode precisar utilizar a estratégia chamada dose de ataque. Essa dose que eu falei para vocês, entre 400 a 2 mil, é a dose de manutenção. Quando a gente dosa no sangue e as concentrações estão muito baixas, a gente usa doses mais altas, que a gente chama de dose de ataque, para correção desse valor, e aí sim fazer a dose de manutenção. Então, esses indivíduos de maior risco, o ideal é que dose a 25 hidroxivitamina D no sangue, para que a correção seja feita baseada na concentração plasmática. Isso é o ideal. A suplementação de vitamina D pode ser feita em doses diárias ou semanais, e ter variações de doses, a depender da condição e necessidade do indivíduo. Por isso, é fundamental a avaliação médica. Aquela quantidade que você administraria dia a dia, você pode compor tudo isso e administrar uma vez por semana, isso é muito apropriado para pessoas que têm níveis muito baixos de vitamina D, e você precisa repor rapidamente os estoques. Então, ao longo de dois ou três meses, um, dois ou três meses, você pode oferecer quantidades elevadas, um número elevado de unidades de vitamina D, para que o indivíduo tome semanalmente, até repor os seus níveis plasmáticos, e depois propor esse indivíduo num regime de administração, que pode continuar sendo semanal mesmo, ou diário de vitamina D. A forma de administração, feita de maneira correta, também é importante. Vamos ver uma orientação. Existem em formas de gota e em formas de comprimidos. A gente pode escolher. Em formas de gotas, é mais maleável. Você pode aumentar ou diminuir o número de gotas de acordo com a necessidade, tá? Em geral, essas gotas, elas têm que ser tomadas, sem qualquer líquido junto, né? Tomada direto, numa colherzinha, e pode se, deve se alimentar em seguida. Com alguma, uma alimentação que tenha alguma coisa de gordura. Então, ou o leite, ou um pão com manteiga, um requeijão, sempre com algum alimento com um pouquinho de gordura, porque essa vitamina é absorvida junto com a gordura. Ela é uma vitamina que se dissolve na gordura e acaba sendo aproveitada dessa forma. A orientação médica é importante para adequar o tratamento mais eficaz e que auxilie na adesão por parte do paciente. Porque antigamente nós tínhamos vitamina D misturado com vitamina A, por exemplo. Eram suplementações vitamínicas, ou polivitamínicos. E hoje se sabe que esses polivitamínicos não contêm as recomendações diárias de vitamina D. É importante que você utilize formas puras de vitamina D. E hoje nós temos no mercado farmacêutico algumas opções que atendem muito bem essa racionalidade para você suplementar a vitamina D. Vale outro alerta. As pessoas que fazem tratamento para osteoporose que suplementam cálcio tem de passar pela avaliação da vitamina D. O cálcio é... Se o indivíduo ingere comprimidos de cálcio mas a sua vitamina D está baixa é como se ele estivesse jogando direto fora esse cálcio que ele está ingerindo. Porque ele não chega a ser absorvido, ele não chega a ser aproveitado. Então, esse cálcio acaba sendo eliminado. Então, preste atenção. Você também pode ajudar o médico lembrando-o sobre a importância de averiguar a vitamina D. Quando você repõe essa vitamina D você percebe que a massa óssea desse indivíduo começa a melhorar. Então, a única causa, muitas vezes, para que ele tenha uma baixa massa óssea é a falta da vitamina D e, em consequência disso, uma falta da absorção daquele cálcio intestinal e, em consequência, a osteoporose. Outra dúvida comum diz respeito à duração do tratamento no que se refere à suplementação de vitamina D. Vamos ver uma orientação. Em geral, a vitamina D é para sempre. Porque se você teve deficiência em algum momento você vai ter no resto da vida. A tendência até é ter mais. Então, é uma suplementação alimentar que deve ser pensada para o resto da vida. Algumas situações, é claro que o paciente osteoporótico é o que a gente tem um cuidado maior ainda para repor a vitamina D. As gestantes e lactantes, porque isso também passa pelo leite, passa para a criança no útero. Então, são situações em que a gente toma um cuidado ainda maior na complementação, na adequação da vitamina D. Mas é uma suplementação alimentar que deve ser pensada para o resto da vida. Cada dia, é mais importante adotarmos medidas preventivas desde a infância para ajudar na promoção da saúde ao envelhecer. O conhecimento é um grande aliado da nossa saúde. Por isso, esclareça as dúvidas com seu médico e procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Ambulatório de Doenças Hósteometabólicas da Disciplina de Endocrinologia da Escola Paulista de Medicina EPM. Telefone 11 55497255. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. ICR, Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Site, www.icr.usp.br SOGESP, Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo. Site, www.sogesp.org.br Faculdade de Medicina do ABC. Site, www.fmabc.br Como vimos, a vitamina D é importante para a saúde dos ossos. E mais, ela atua em várias outras funções e órgãos do corpo humano. Daí a importância de nos expor ao sol de maneira segura. E se for preciso, adotar um suplemento alimentar para manter níveis adequados dessa vitamina tão essencial em todas as fases da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto